Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Otto Alencar e o nosso tema é a extinção do CARF, o Conselho Administrativo da Receita Federal. Deveria ser um conselho para negociar dívidas com a Receita. No entanto, segundo o trabalho de investigação da Polícia Federal na opinação Zelotes, o que se constata é mais uma porta para desvio de reforço. E para falar sobre esse problema, está convidado aqui no argumento o senador Otto Alencar. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A extinção do CARF foi tema de pronunciamento seu no plenário. Explica para a gente por que o senhor defende a extinção desse conselho. Olha, eu acho que dentro do ajuste fiscal, o governo federal, a presidente Dilma, poderia extinguir vários conselhos e várias autarquias que praticamente não têm nenhuma função, a não ser postergar decisões. É o caso desse aqui, do Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Foi criado em 2008, com a medida provisória, que aqui no Congresso Nacional foi convertida em lei. E essa lei criou o conselho, que é um conselho paritário. O que é um conselho paritário é que parte do conselho, os membros são indicados pela iniciativa privada, ou seja, pelos devedores do fisco, do erário, e a metade será indicada pelo ministro da Fazenda, por funcionários de Estado. Bem, tem um presidente, inclusive hoje, a vice-presidente é uma advogada de um devedores, que é o Bradesco, que deve bilhões de reais. Aliás, desculpe interromper o senhor, mas falando nos devedores, nós estamos falando aqui de grandes empresas, né, senador? Pois é, maioria dos grandes bancos, das grandes empresas. Eu acho o seguinte, 780 empresas devem 357 bilhões de reais. Se essas empresas, somente as empresas da Avenida Paulista resolverem pagar o que deve ao erário, resolve o ajuste fiscal. Esse é um dado relevante. Ou seja, 780, cobra aqui 20%, dá 70 e tantos bilhões de reais. E o ajuste fiscal, nas duas MPs aí que mexem nas garantias do trabalhador, está querendo fazer uma economia anual de 18 bilhões. Estão falando aqui de 20% dos principais devedores. Então dá mais de 70 e tantos bilhões de reais. E esse conselho nunca julgou os grandes, postergou as decisões de julgamento dos autos de infração o tempo inteiro. Tanto é que resultou na Operação Zelote, quando um dos membros do conselho foi pego dizendo que só quem pagava autos de infração, só quem pagava eram as pequenas empresas, que são exatamente as que devem menos aqui. Então as maiores empresas, 780, tem a pagar 357 bilhões de reais, ou seja, de recebíveis, de alta inflação, de multa ao erário, 780. Com os 20% dessa dívida, como o senhor diz, resolviu o ajuste fiscal. Depois, empresas que devem menos de 100 milhões, 4.295 bilhões, 125 bilhões. As que devem menos de 10 milhões, 13 mil empresas, 43 bilhões. E os pequenininhos, que devem menos de 100 mil reais, são 93 mil as empresas, devem 9 bilhões. Só que estava se cobrando só dos pequenos e dos grandes por ter bons advogados, boas bancas de advogados, se faziam o recurso, não avaliavam o recurso, não pagavam os autos de infração e ficavam nessa situação. Então, eu chamei a atenção, inclusive, do governo federal, do ministro Joaquim Levy, para que chamassem essas empresas nesse momento de crise, de arrecadação, de dificuldade para fazer o ajuste, senta na mesa, faz um acordo, faz um refiz disso aqui, um refiz, um refinanciamento da dívida, para pagar e receber e resolver o problema do ajuste fiscal. O caminho para resolver o ajuste fiscal está aqui, cobrados grandes devedores do erário, que têm bons advogados, que devem, que foram autuados pelos auditores da Receita Federal, auditores corretos e honestos, e não vão pagar. Portanto, na minha opinião, seria um momento ideal de se mandar aqui para o Congresso, uma medida provisória, extinguindo a CAF, o Conselho da Administração de Recursos Fiscais, extinguindo outras tantas autarquias que não têm absolutamente nenhuma razão mais de estar presente na organização do Estado, na estrutura organizacional do Estado, acabar com isso, fazer a economia e resolver a questão do ajuste. O senhor chegou a alertar o ministro sobre isso, o ministro Levy, como o senhor disse. Qual é a reação a essa ideia positiva? Eu fiz agora esse reparo aqui na tribuna do Senado, espero que o ministro tome conhecimento e, tomando conhecimento, ele possa fazer uma modificação, inclusive, na composição. Se não vai extinguir, modificar a composição, que não pode ser a mesma. São 72 conselheiros em várias câmaras do CAF que recebem, que estão lá, emunerados, inclusive, funcionários, todos eles do Estado e também pelas empresas que estão lá, recebendo para dar o chamado despacho de gaveta. Ou seja, devo, não nego, pago nunca na vida porque tem alguém na CAF que vai engavetar o que eu devo para não pagar. E aí vai rolando essa dívida e postergando a decisão de que esses grandes devedores possam pagar o erário, os autodifração, que os auditores da Receita Federal, com muita propriedade, têm feito isso no Brasil. Senador, por se tratar de uma estrutura do Poder Executivo, provavelmente o Legislativo não tem nem como interferir na existência desse tipo de conselho, né? Infelizmente, se eu tivesse condição de fazer um projeto de lei, faria hoje mesmo e apresentava no Senado, extinguindo esse Conselho da Administração de Recursos Fiscais, que só se viu para que as grandes empresas do Brasil não viessem a pagar os autodifração que foram feitos pelos auditores da Receita Federal. Para que você entenda por que a partir daqui do Congresso Nacional não é possível, apesar dos dados apresentados pelo senador, interferir na estrutura e funcionamento. Apesar disso, o Ministério da Fazenda, até 4 de maio, está aberto a sugestões para remodelar o CAF, sugerindo até agora a redução das comissões e o número de membros. Mas isso não chega exatamente a resolver o problema, né, senador? O bom era extinguir e deixar que o Judiciário, o Tribunal Federal de Recursos pudesse julgar esses autodifração e resolver esse problema. Quer incluir também aqui as grandes empresas de telefonia móvel que estão incluídas também nesse processo. São devedoras também de autodifração, grandes autodifração, inclusive por lesão aos consumidores e também devem e não pagam. Há também empresas de comunicação. De comunicação, grandes empresas de comunicação. Grandes empresas de comunicação. As grandes empresas, as empresas de maior porte... Acabam protegidas. São as mais devedoras, protegidas por um conselho. Olha bem, o Brasil foi descoberto em 1500, a Nova República agora veio com a beira eleição para a presidência da República com o Collor, em 1989. Só depois, em 2008, se resolveram criar esse conselho que foi criado exatamente para que os grandes não venham a pagar as multas, os autodifração dados pela Receita Federal. Está aqui, 780 grandes empresas, devedoras de mais de 100 milhões de reais, devem ao erário 357 bilhões de reais. 20% resolve o ajuste fiscal. Está aí, dado o recado. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, senador, e agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800-6122-11, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br.tv. Até a próxima!